Paz e era tudo beleza? Começando mais um vídeo do canal Hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês a nova Reddit atualizada pra Free Fire Funcionando nessa nova atualização do Free Fire Muito top demais, aplicativo Premium, beleza? Que você consegue estar dando muito capa mesmo Full capa, a gente tem aí pra Free Fire normal e pro Free Fire Max Então dentro do aplicativo vocês podem selecionar a Reddit que vocês querem instalar Se você, no caso, se você quer instalar pra Free Fire ou pra Free Fire Max A gente temos duas Reddit, temos uma Reddit padrão Que é uma boa Reddit e temos a Reddit Premium ali Que é aquela função exclusiva ali embaixo ali, beleza? Que tem a Reddit personalizada, ela é a nossa melhor Reddit São dois aplicativos Premium que a gente vende há mais de quatro anos aí Então não é uma Reddit comum Ela é uma Reddit muito Premium, muito exclusiva, né? Muito bem trabalhada E que a gente tá há mais de quatro anos vendendo aí, ok? E ela tá funcionando 100% nos novos Androids Desde o Android 11 aí até o Android 14 100% funcional Nós também temos aí pra Codemobile, pra quem quiser ir pra Codemobile também E a gente tem também pra 8-Bow-Pow, beleza? É um novo hack que a gente lançou ontem aí pra 8-Bow-Pow Então se você quiser mod também pro 8-Bow-Pow a gente vai ter, ok? Então é isso, pessoal Quem quiser tá adquirindo, quem quiser mais informações É só entrar em contato no link da descrição pelo WhatsApp Ou pelo Telegram, ok? E lá eu respondo o mais rápido possível Sempre pelo WhatsApp eu respondo o mais rápido, beleza? Se vocês mandarem mensagem no Telegram eu demoro um pouco mais de responder Mas eu respondo também Mas no WhatsApp é mais rápido, beleza? Então é isso, pessoal Até o próximo vídeo aí Fui!